Então, pra fazer esses quadradinhos, eu vou usar agulha de crochê 3,5, aqui, e a lã molê, essa lã aqui da Circo, ela é a cor macieira, olha, a 3585, certo? Então, pra começar a fazer o quadradinho da blusa, a gente vai fazer seis correntinhas, tá? É um quadradinho bem simples, depois a gente só vai aumentando a quantidade de quadradinhos e emendando. Então, vou fazer primeiro seis correntinhas. Fechar com um ponto baixíssimo lá na primeira correntinha. Subi três correntinhas, pra equivaler a um ponto alto, aí eu vou fazer os grupinhos. Serão três pontos altos aqui. Três. Vou fazer três correntinhas. Quatro pontos altos. Mais três correntinhas. Pra fazer quatro bloquinhos aqui, tá? Então, ó, esse é o terceiro bloquinho com quatro pontos altos. Ó lá, vou fazer, já fiz aqui um bloquinho, dois, agora eu vou fazer o terceiro e o quarto. Então, um ponto alto, dois, três, quatro. Mais três correntinhas. E mais quatro pontos altos. Essa vai ser a nossa primeira carreira. No modelo pra blusa, tá? De quadradinhos pra blusa. No total, eu utilizei sessenta e três quadradinhos desse pra fazer a blusa, tá? Então, ó, três correntinhas aqui. E vou colocar aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo, finalizando a primeira carreira. Agora, eu vou subir três correntinhas. Vou fazer os próximos três pontos altos. E vou aumentar mais dois pontos altos nas correntinhas aí, tá? Então, fiz aqui os três pontos altos. Agora, aqui na correntinha, eu vou fazer dois pontos altos aumentando o nosso quadradinho. Então, um ponto alto, dois pontos altos, três correntinhas. Volto lá na correntinha da carreira anterior, aumento dois pontos altos. Vou fazer os quatro pontos altos aqui. E vou aumentar mais dois. Deixando os bloquinhos com oito pontos altos. Entre um ponto alto do bloquinho e outro, eu vou fazer três correntinhas, ó. Aqui a gente fez ponto alto sobre ponto alto, aumentamos dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos de aumento. Ponto alto sobre ponto alto e dois pontos altos de aumento. Ficou com oito pontos altos. Agora, três correntinhas e vou repetir. Quando eu voltar aqui na... Finalizar a carreira, eu já volto, tá bom? Mas, olha, é bem simples. Agora, você só vai aumentar dois, três, dois. E repete a quantidade de pontos altos da carreira anterior sempre, tá? Chegando aqui ao fim da minha carreira, aí, eu vou na terceira correntinha fazer um ponto baixo. Ponto alto sobre ponto alto. E vou aumentar mais dois pontos altos nas correntinhas, ok? Aqui é bem simples esse motivinho aqui do quadradinho pra fazer. E se você souber fazer o ponto alto e as correntinhas, é bem tranquilo. Pra fazer a blusa do tamanho que eu fiz, eu usei 63 quadradinhos, tá? Só que você pode fazer ela mais compridinha um pouco, aí, usa alguns quadradinhos a mais. Cheguei aqui na correntinha, ó, aumentei dois pontinhos altos. Vou fazer três correntinhas e aumentar mais dois pontinhos altos. Esses pontos altos aqui, eles vão seguir na próxima carreira também. E você vai seguindo aqui, se você quiser fazer um quadradinho um pouquinho maior. Na blusa que eu fiz, eu utilizei com quatro carreiras. Mas você pode fazer com cinco, que aí usa menos quadradinhos. Então, aqui, eu vou seguir ponto alto sobre ponto alto. Eu vou dar uma dica. Eu comecei essa blusa usando a linha da Molê com agulha 3,5. Mas eu não recomendo usar 3,5, porque ela ficou bem durinha, assim, sabe? Eu recomendo usar a agulha 4,5, que fica bem mais maleável, assim, pra você tá trabalhando. E eu acho que fica melhor do que com a 3,5, tá? Além de render mais também. Então, se você for começar aí o teu trabalho, eu recomendo que você comece com uma agulha um pouquinho maior. Se você achar que a 4,5 vai ficar um pouco grande, pode fazer tranquilo, não fica, tá? Mas se você achar, então, pode fazer com uma 4. Aqui, olha. Seguindo o nosso bloquinho, então, cada bloquinho vai ficar com oito pontos da carreira anterior. E dois de cada lado que aumenta. Então, fica com 12 agora na terceira carreira, ó. Primeira carreira com 4, segunda carreira com 8 pontos altos, e a terceira carreira com 12. Vou fazer aqui mais três correntinhas, e continuo o próximo bloquinho, até o fim da carreira. Sempre igual, sem fazer mais aumentos além disso, tá? Iniciei a última carreira com 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, e chegando aqui, olha, nas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos de aumento. Após o aumento, que são esses dois pontos altos, sigo fazendo três correntinhas. A blusa que eu fiz, nessa última carreira aqui, né, que eu fiz quatro, eu já vou emendando. Então, conforme eu vou fazendo os quadradinhos, eu já emendo um no outro direto, sabe? Mas, se você preferir, também pode fazer a emenda com agulha de tapeçaria. Eu acho mais prático com agulha de crochê. Assim, eu acho também que vai mais rápido, não sei. Do que você pegar e fazer todos os quadradinhos, e depois a emenda. Então, vou mostrar aqui pra vocês, que é só seguir os quatro bloquinhos, são iguais sempre. Eu gosto desse modelinho aqui, que ele é simples, ele é bem fechadinho, pra fazer com lã. É bem bacana e pronto, ele faz uns losanguinhos no teu trabalho. Então, fica diferente, fica bem bonito. Aqui, olha, cheguei ao fim do bloco, sempre aumentando. Nas correntinhas, dois pontos altos de um lado e dois pontos altos do outro. Segue com três correntinhas nos cantos, até o fim da carreira. Olhem como é que fica. Essa lã aqui é a molê. Usei a agulha 3,5, né, porque quando eu fui fazer, eu não pensei muito e acabei usando essa 3,5. Mas, recomendo que eu faça com a 4,5, porque o trabalho fica bem mais maleável aqui. Pode ver que ele fica bem durinho, sabe? Então, pra vestuário, o melhor é que o trabalho fique mais maleável. Então, uma agulha 4 ou 4,5, fica bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Pra fazer a blusa, eu usei 63 motivos desse. Só fui fazendo as emendas, ela é bem tranquila de fazer. Foram cinco na parte de trás. Dois e dois pra fazer a frente. E três pra fazer cada manga. Então, fazendo aí a soma de tudo, né, deu 63. Espero que vocês tenham gostado. E quero ver muitos trabalhos com esses quadradinhos aí. Se fizerem, marca aqui o canal, tá bom? Faz um comentário ali, que a gente fica bem feliz em ver o trabalho de vocês, tá bom? Obrigada!